Olá, você quer ver notícias de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos? Então assista diariamente canal aberto e segunda edição aqui na TVE. Eu sou Samira Zorcotti, repórter da TV Fevale e do canal 15 da NET de Novo Hamburgo. Nós e outras 20 emissoras somos parceiros da TVE na criação de um novo jornalismo, colaborativo e dinâmico, que leva pra você o Rio Grande de todos. Venha fazer parte dessa parceria aqui na TVE. Obrigado.